Eu tenho que acordar a roupa porque eu tenho que ir para a escola para não chegar atrasada. Oi papacine, vai tomar o seu cafezinho, vai? Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a minha rotina da manhã, volta às aulas. E eu estou muito ansiosa para gravar a rotina da manhã que vocês tanto me pediam, mas vai ser volta às aulas. E eu estou muito ansiosa para ir para a escola e hoje é terça-feira e ontem foi segunda-feira. Então ontem começou as minhas aulas, só que eu, a Sintra e a Amanda, não fui por causa da minha ansiedade. Foi assim, eu deitava, eu deitei na cama, aí eu dormia um pouquinho, acordava, eu dormia um pouquinho, acordava. E demora muito para as horas passarem, né? Então, às vezes eu olhava o relógio, então eu dormia um pouquinho, as horas passavam devagar. Aí a minha mãe percebeu que eu não parava de me mexer. E aí ela foi lá na cozinha, me levou na cozinha e fez um leite com açúcar para mim, que eu adoro leite com açúcar. É muito gostoso, se você gosta, deixe seu gostei e também comente aqui nos comentários. E aí, gente, aí depois desse leite super gostoso, dormia igual uma pedra. E aí eu não acordei. E aí deu que eu não fui para a escola, mas por motivo de ansiedade. Então, hoje, terça-feira, vai ser meu início de volta às aulas. E eu estou muito ansiosa. Agora eu acabei de acordar, a pandora já foi comer lá, eu dormi, não sei o que ela vai fazer da vida. Agora eu vou lavar o arroz, escovar o dente, para depois tomar o meu leite. Então, vamos. Então, agora eu vou para o banheiro. Eu vou acender as blusas. Eu vou primeiro arrumar a minha cama, que é rapidinho, né? Eu não me mexo muito à noite, então não bagunça muito. Esse é o bom, né? De ter que arrumar a cama. De ter que arrumar a cama. Eu vou lá ficar tudo da hora. Pronto, meninas. Agora eu vou no banheiro para escovar o dente, lavar o rosto. Então, vem comigo. Então, vem comigo. Tchau. 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 eu vou tomar o meu leite da manhã. Mon lanche já está pronto. É o seu lanche. Esse aqui é o leite da minha mãe e que depois ela vai tomar. E esse aqui é o meu. Gente de manhã eu só tomo leite. Ah Amanda por que? Não é porque eu não tenho comida é porque assim... De manhã eu não consigo comer nada. Só consigo tomar e o leite E não pode ser muito leite Porque quando eu chego na escola e passo mal Eu não sei, não sei o que tem Esse é um dos 50 fatos sobre mim Então agora eu vou tomar meu leite Então agora eu vou tomar meu leite Pronto meninas e meninos Agora eu vou me trocar Porque já já vai dar a hora de ir pra escola Agora eu vou pegar o uniforme Bom meninas, agora eu vou colocar meu uniforme no escolar Pronto meninas e meninos Eu acabei de colocar o uniforme E agora eu vou terminar de me arrumar Pronto meninas, já decidi Eu vou colocar essa tiara Agora eu vou passar um pouquinho de maquiagem Porque na minha escola não pode maquiagem forte Eu não vou passar sombra Porque senão eu vou ficar cheia de maquiagem Um pouquinho de blush É, não passei muito Mas só isso tá bom Porque senão Porque senão na escola eles brigam Não pode muito E agora eu vou passar um batomzinho Eu vou escolher esse aqui Que é mais um blush, né? Mas tem como Pronto gente, já coloquei a roupa Já fiz a maquiagem Agora eu vou dar tchau pros meus filhinhos Tchau, Luquinhas Agora a mamãe vai pra escola A Mel e a Manuela também Tchau meninas Se comportem Já já a mamãe volta, tá bom? Agora eu vou pegar minha mochila E vou pegar minha lancheira E vou mostrar pra vocês O que eu vou levar de lanche hoje Vem comigo Essa aqui é a minha lancheira Que eu ganhei de uma faminha E agora eu vou mostrar pra vocês O que tem dentro Eu vou levar um bolinho Meio que chamito, né? E vou levar um pão com queijo E presunto Na escola eu não como muito Mas eu levo o lanche assim Agora sim eu estou pronta pra ir pra escola Se inscreva no canal Deixe seu gostei Coloque nos comentários O que vocês acharam no vídeo E tchau, tchau, gente